Olha aí, gente, toda vez que eu vejo um poderoso na política esmacrer, esmagar os pequenos, eu só me lembro da passagem bíblica da luta de Davi contra Golias. Davi era pequenino, Davi era tocador de harpa, mas era hábil na funda, num instrumento que era você colocava uma pedra e lançava a pedra. E ele foi disputar contra o gigante Golias, gigante Golias dos filisteus, poderoso. E Deus estava com Davi, quando a Bíblia diz que Deus estava com Davi, Deus estava expirando, dando energia, dando força, dando coragem, quer dizer, dando a ele um propósito. O propósito se fazia da força, da energia dele, embora a diferença era muito grande entre o gigante e ele. Está certo? Só que tem um problema, quando a pessoa fica muito agigantada, fica muito grande, ela perde duas coisas que são importantes numa luta. Ela perde a agilidade, porque ela é muito grande, ela não se movimenta com muita rapidez, e perde a visão, porque ela olha de cima, então as coisas ficam distantes dela. E foi assim que foi a luta do Davi contra o Golias. O Golias gigantão, com muita dificuldade de se movimentar, e olhando lá do alto, numa distância muito grande, ele não mirava bem no Davi. E o Davi, pequenino, hábil, com uma funda, se movimentando agilmente, tendo o gigante pela frente, então a visão dele era privilegiada de olhar o gigante, aquele alvo imenso. Ele não teve muita dificuldade em acertar a pedra bem exatamente no ponto mais fraco que tinha do gigante, e o gigante pulou o tambor, correto? Então é essa uma lição que fica aí para quem se acha o todo poderoso numa disputa política e tenta esmagar os pequenos. Na política a gente nunca deve menosprezar nenhum adversário. nenhum, porque ele pode estar em aparente desvantagem, mas de repente o vento vira e ele tem vantagens que a gente não contava. Então fica aí a história do Davi e do Golias, que serve para o dia de hoje com muita precisão.